Olá meus queridos! Agora já perceberam que chegaram a uma encruzilhada, uma encruzilhada na crença verdadeira inequívoca da sua natureza divina. Temos dito por um bom tempo da magnífica essência que são, natural, sem fim e eterna, que muitos já aceitaram, crentes e de braços abertos. No entanto, muitos ainda duvidam e para que possam seguir em frente, precisam abraçar integralmente e sem qualquer hesitação. No fundo, sabem de sua natureza, sua natureza divina. No fundo sabem de suas possibilidades e suas consequências. Bem no fundo se reconhecem cada vez mais, à medida que os véus são retirados de seus corações e que aceitam a si mesmos, verdadeira e absolutamente. Todavia estariam totalmente a abraçá-la? Acreditariam infalivelmente? São perguntas que apresento neste dia, quando se encontram continuamente inundados com a energia mais pura em seus corações, se assim aceitá-la. Para muitos, está trazendo dúvidas e resistências. Para muitos, ainda está trazendo coisas que ainda os apegam a velhas crenças sobre o que pensam que são, do que pensa que é. Amados, hoje venho para lhes pedir, liberem mais, rendam-se mais, olhem mais de perto em seus corações e vejam todas as dúvidas restantes, medos e crenças que impeçam de voltarem, de receber e aceitarem esta pura luz, de tamanha grandeza que agora nada pode esconder, nada pode estar em sua forma de expandir mais plenamente em sua nova vida e novo sentido de si mesmos. Mas não é realmente novo meus queridos, não é. Na realidade estão voltando para suas verdadeiras origens, seu verdadeiro centro e ao mesmo tempo podem sentir, por vezes, que são como novas mudas frescas, recém-germinadas acenando nos ventos fortes da mudança, sentindo-se vulneráveis. Saibam que não estão sozinhos e que podem resistir. Que podem crescer mais e tornarem-se mais fortes em sua verdadeira glória. Venho a vocês para oferecer conforto e amor em sua jornada traiçoeira, ou como que possa agora parecer. Apeguem-se aos seus centros queridos e vejam o quanto os amo, para poderem segurar-se em se sentir como se estivessem, literalmente falando, estourando. Estão quebrando barreiras de velhos paradigmas pela última vez, e é justamente por isso que podem reivindicar seus lugares de direito entre os mestres em sua capacidade de amar e de criar. A única coisa os detém, meus queridos é a falta de crença e confiança, crença e confiança nas suas naturezas divinas, nas suas essências divinas, em seus eu crístico, em seus iluminados seres acendidos. Apenas tem que escolher pensamentos e sentimentos que sustentem o novo nível em que se encontram. É uma sensação nova, sim, sentem-se estranhos, todavia embarquem com eles. Permitiam-se. Estão quase lá. Vocês são os iluminados portadores de amor do mundo. Já lhe disse isso antes. São totalmente capazes de sustentar esse papel, perfeitamente capazes de levar adiante como exemplos supremos de seres ascensionados, iluminados e evoluídos, tão cheios de amor e promessas de que ninguém pode negar. Não neguem queridos. Estejam conosco em sua plena glória. Agora é a hora. É a criação que estavam esperando, a criação de tanto amor fluindo dentro, fora, e por você. Utilizem-no mais, queridos. Estão quase lá. Nós no reino celestial e galáctico os amamos muito, meus queridos. Isso nunca brandou. É algo que cresce e floresce com cada uma dessa aceitação. Este amor e luz, agora iluminam quaisquer manchas escuras restantes que possam impedi-los de aceitarem totalmente que são seres divinos iluminados completos. Estou aqui para divulgar a luz mais longe do que jamais poderiam imaginar. As manchas escuras são apenas crenças, medos e dúvidas que acumularam para sustentá-lo nos momentos de separação. Mas esse tempo está acabando, queridos. E você só tem que ilumina-los e passar por eles como se fossem persistentes farrapos de nevoeiro, antes de estar em seu caminho para a liberdade plena. Vocês têm sempre o meu profundo amor. Tenho o profundo amor de todo o reino celestial e galáctico, do qual são um. Acreditem piamente, queridos. Agora é a hora. Com todo o meu amor. Mãe Maria. Mãe Maria. Obrigado.